Feliz sábado, igreja. Muito bom tê-los aqui no melhor lugar do mundo, a casa do nosso pai. Um sábado especial, um sábado de inverno, que somos brindados pela natureza com um sol extraordinário. Em nome do ancionato e do pastorado dessa igreja, queremos lhe desejar boas-vindas. Você que pertence a essa igreja, você que é visitante dessa igreja, e é você que nos acompanha também pela internet. Sejam todos bem recepcionados aqui na casa do nosso pai. Nesse momento, nós daremos início à nossa programação, mas antes, eu tenho mais 30 segundos, faça o seguinte, estenda a mão para o teu colega do lado, deseja a ele um feliz sábado. Comece o seu sábado cumprimentando. Você que está em casa, nos assistindo pela internet, dê um feliz sábado, um brado de louvor também, porque esse é o dia mundial da alegria. Vamos nos colocar em pé. Santo somente ao Senhor Digno de todo louvor Deus de bondade, justiça e amor Santo somente ao Senhor Santo somente ao Senhor Santo somente ao Senhor Deus de bondade, justiça e amor Deus que é fiel, Deus que é fiel, Deus que é fiel, Deus que é paz e perdão Santo somente ao Senhor Santo 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 somente ao Senhor Santo 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 Digno de adoração Deus que é fiel Deus que é fiel, Deus que é fiel, Deus que é fiel, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão Santo, somente é o Senhor Santo, santo, santo somente é o Senhor Santo, santo, santo somente é o Senhor Santo, santo somente é o Senhor Oremos Senhor Deus, obrigado por conceder o sábado para cada um de nós nós estamos em tua casa, viemos para adorá-lo estamos prontos agora para ouvir a tua voz ainda mais intensamente em nossas mentes por favor, que o seu Santo Espírito esteja em nosso meio e que a presença de Jesus alegre o nosso coração Senhor Deus, suplicamos nesse momento a bênção para cada adorador oramos Pai, em favor das nossas famílias oramos em favor das pessoas que estão nos acompanhando pela internet e oramos também em favor do nosso pregador esteja conosco, nos abençoe, cuide de nós e esteja conosco te louvamos em nome de Jesus, amém Feliz sábado querida igreja, que a paz do nosso Jesus esteja com você é uma alegria muito grande poder receber a nossa grande família espiritual nesse ambiente tão próprio para a gente louvar a Deus e para a gente receber também a palavra dele nessa manhã como vocês viram, essa foi a terceira edição do Piquenique em Família momento muito próprio para a gente poder celebrar as vitórias espirituais celebrar a vida que Deus nos deu e espero que você esteja gostando desse nosso movimento, dos nossos piqueniques lembrando a você que esse encontro é realizado todo primeiro sábado do mês você pode convidar amigos, parentes, vizinhos para estar com a gente todo primeiro sábado do mês e graças a Deus temos tido um tempo assim maravilhoso para poder celebrar esse piquenique então fica aí para você mais uma vez a lembrança e o convite bom, eu tenho aqui mais alguns anúncios esse repetindo o que nós dissemos na semana passada nosso canal principal, acho que mais prática de comunicação com todo mundo são os grupos do WhatsApp se você tem o desejo de ficar sempre informado sobre o que está acontecendo na igreja o que vai acontecer é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai então se conectar em os nossos grupos, tá bom? a próxima informação é que nessa segunda-feira a partir da uma da tarde a gente começa a nossa escola cristã de férias eu nunca vi uma escola cristã de férias tão bem preparada, organizada e assim, a gente tem alegria de dizer para vocês que essa semana vai começar a próxima semana começa então, pais, por favor, o primeiro dia é muito importante lembrando que as crianças que faltam no primeiro dia elas são substituídas por aquelas que estão à espera de uma vaga para participar da escola cristã de férias então, por favor fique atento então segunda-feira a gente começa essa grande aventura na selva aqui desse espaço que vai ser muito bacana, tá bom? uma informação bastante importante também é sobre a escola sabatina de hoje nós temos algumas classes que não estarão acontecendo mas outras estarão acontecendo então, aqui na igreja nós teremos a classe da comunidade então, após o culto a classe da comunidade com o pastor Silvano e o pastor Dornelis vai acontecer logo após o culto aqui na nave da igreja lá no ensino superior nós temos a classe 6 na sala E100 nós temos também a escola sabatina em espanhol na sala E101 também outros locais como a classe do ECC que vai ser na reitoria a classe de pais na educação infantil e jovens universitários no residencial feminino tá bom? então, fique atento aí aos locais da escola sabatina após o culto bom, eu também queria só fazer o último agradecimento lembrando a vocês que todo segundo sábado do mês acontece o projeto Adore Alimente então, quem se lembrou de trazer o seu alimento para beneficiar pessoas a nossa comunidade muito obrigado todo segundo sábado do mês a gente traz alimentos para doações tá bom? Deus abençoe vocês que Deus seja louvado e agora eu quero chamar a história infantil o momento infantil as crianças que estiverem aqui podem chegar um pouquinho mais à frente Deus abençoe cada um de vocês Música 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 Amém. Amém. Crianças, um feliz sábado para vocês, bom dia igreja, hoje, a historinha de hoje tem o título mais alvo do que a neve, é a história de um menininho chamado Tom, Tom era um menino negro dos olhos brilhantes, Tom gostava de brincar, ele gostava de correr, ele adorava brincar com o seu cachorrinho Totó, e a alegria de sua mãe, a dona Joana, era vê-lo correndo pelo quintal, correndo e brincando com o seu cachorrinho. Certo dia, dona Joana chegou para ele e falou assim, Tom, está na hora de você ir para a escola, é hora de você aprender a ler e a escrever. E aí Tom ficou pensando, pensando, que legal, eu vou aprender a ler, eu vou fazer novos amigos. Mas, quando ele chegou na escola, aconteceu algo terrível, algumas crianças começaram a zombar dele por causa da cor da sua pele. E aí, ficavam apelidando ele, ficavam apelidando ele de bola de neve, vê-se pode uma coisa dessa. Tom ficou tão triste, tão triste, que ele saiu correndo e chorando para casa, correu tanto que ele ficou exausto. Aí, ele parou um pouquinho, respirou e pensou, por que é que eu sou tão escurinho assim? Por que será que eu sou, não posso ser como as outras crianças? Aí, de repente, ele ouviu uma placa ao longe, que dizia assim, sabão milagroso, transforma tudo em branco. Aí, Tom pensou, será que esse sabão realmente é milagroso? Será que ele pode trocar a cor da minha pele? E ele simplesmente se pôs a juntar as moedinhas para comprar aquele sabão. Aí, o dia que ele foi comprar o sabão, o senhor que estava vendendo o sabão, ele perguntou, Esse sabão realmente transforma tudo, as cores em branco? E o senhorzinho falou, sim, deixa tudo branquinho. Mas, a gente sabe que sabão é para fazer o quê? Lavar roupa. E Tom ficou tão feliz, que ele correu para casa, chegou em casa, escondido da mamãe, foi para o banheiro, encheu a banheira de água e começou a esfregar aquele sabão. Ele esfregou, 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 mas nada de mudar a sua cor. Ele, pelo contrário, a sua pele já estava ficando vermelha e começou a sair pequenas gotinhas de sangue porque a pele já estava machucada. E Tom ficou muito triste. E Dona Joana, espiando tudo de longe, chegou e conversou com ele. Filho, o que você está fazendo? E Tom explicou para ele que tinha comprado o sabão milagroso, mas o sabão não tinha milagre nenhum. E aí a mamãe de Tom, muito comovida com o seu filho, ela pegou a Bíblia, leu a Bíblia para ela, uma passagem que diz que Jesus, ele ama todas as crianças, independente da sua cor, independente da sua posição. Cristo, ele ama as criancinhas, não importa aonde for. Então, Tom aprendeu que não importa que eles tenham a pele escurinha, não importa que o amigo tenha a pele branquinha, eles têm a certeza que Jesus, ele ama ele. E Jesus, ele também ama a cada uma de vocês. Nós vamos cantar agora um pedacinho de uma música que representa tudo isso, o que o senhor acabou de falar. Cristo ama as criancinhas Que no mundo inteiro há Não importa a cor, a cor Ele as quer com muito amor Cristo ama as criancinhas Você tenha a certeza Que Jesus, ele ama a cada uma de vocês. Vamos orar? Querido Jesus, te agradecemos por mais um sábado E te agradecemos pelo amor que o senhor tem por cada uma dessas crianças Que o senhor possa continuar abençoando a cada uma delas Nos dê um bom restante de culto É o que pedimos e agradecemos por Jesus Amém 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 Amém. Um bom dia para você, um bom sábado, eu quero convidar você para junto comigo meditarmos em um texto da Bíblia, no livro de 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, a palavra do Senhor ela nos diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês, esse é um texto muito conhecido e alegra o meu coração quando eu olho para esse texto e vejo que a palavra de Deus tende a me dizer, lance sobre ele toda a sua ansiedade, todo o seu problema, toda a sua dificuldade porque é ele quem tem cuidado de mim e de você, é Deus quem cuida de nós, é a mão dele, é a mão poderosa dele que foi estendida sobre mim e sobre você e tem guiado a nossa vida, eu creio nisso e em reconhecimento do cuidado que ele tem para comigo, em reconhecimento do cuidado que ele tem para com você, neste momento você terá o privilégio de adorar a Deus através do seu dízimo, através da sua oferta, em reconhecimento deste cuidado que ele tem para conosco, os diáconos irão passar e você terá o privilégio, a oportunidade de adorar, de louvar a Deus através do seu cuidado, através do seu dízimo, da sua oferta, em pró do cuidado que ele tem para conosco. Amém. 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 Somos dízimos e nossa gratidão, somos teus filhos pelo nosso coração. A nossa gratidão a ti, bondoso Pai, porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor e nós cremos e confiamos de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem guiado a nossa história, o Senhor tem nos abençoado de maneira qual, em forma de gratidão, em forma de adoração, em forma de fidelidade ao Senhor, nós apresentamos aqui neste momento os dízimos, as ofertas, cremos que tudo é importante para o andamento da tua obra, inclusive a nossa fidelidade para contigo. Nos colocamos em tuas mãos, nos apresentamos em tuas mãos, colocamos o que pertence a nós também em tuas mãos, porque somos meros administradores. Continua, bom Pai, cuidando de cada um de nós, derrama a tua graça, o teu amor e o teu poder sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. 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 Seca a erva e cai sua flor, mas a sua palavra dura para sempre, Passa o tempo, vão-se as estações, mas a sua palavra dura para sempre, Reinos se abalam num instante só, e a soberba encontra o pó, Mas os que esperam no Senhor, voam como águias, correm sobre as águas, Os que esperam no Senhor, andaram sem medo, nunca mais se cansarão. Seca a erva e cai sua flor, mas a sua palavra dura para sempre, Passa o tempo, vão-se as estações, mas a sua palavra dura para sempre, Sábios enlouquecem, poderosos caem, tudo a que perece e se vai. Mas os que esperam no Senhor, voam como águias, correm sobre as águas, Os que esperam no Senhor, andaram sem medo, nunca mais se cansarão. Os que esperam no Senhor, andaram sem medo, nunca mais se cansarão. Os que esperam no Senhor, andaram sem medo, nunca mais se cansarão. Os que esperam no Senhor, andaram sem medo, nunca mais se cansarão. Os que esperam no Senhor, andaram sem medo, nunca mais se cansarão. Amém. Em 1897, um recém-converso adventista do sétimo dia, chamado Juan Pereira, também esperou no Senhor, como disse a música. E ele foi até a Bolívia, ele foi falar de Cristo ali naquele país. Primeiro missionário da igreja adventista ali na Bolívia. E 125 anos depois, o resultado são 120 mil membros dessa igreja. Estamos falando de apenas cinco gerações. São 33 escolas adventistas, é uma universidade adventista. Há uma comunidade muito grande de brasileiros que vão até a Universidade Adventista da Bolívia para estudar medicina. E hoje nós temos um pouquinho dessa comunidade aqui conosco. São alunos do ensino médio boliviano, das escolas adventistas. O NASP tem o prazer de receber esse grupo tão bonito, tão especial. Durante nove dias eles estão aqui conosco fazendo um programa de intercâmbio. intercâmbio, estão morando aqui conosco, estão comendo aqui conosco, estão passeando aqui na região. Eu gostaria de convidar aqui o professor Marco Góes, que também é pastor dessas 94 ovelhinhas. E dos 22 professores da educação adventista e líderes da educação adventista que vieram acompanhando este grupo. Professor Marco, vestido a caráter aqui hoje. Professor Marco é brasileiro e tem feito um trabalho excepcional ali à frente da educação na Bolívia. Professor, conta um pouquinho para a gente sobre este grupo. É uma alegria muito grande poder voltar ao NASP e desta vez trazendo uma representação de alunos da igreja adventista do sétimo dia e da educação adventista na Bolívia. Nós somos um grupo de alunos que na viagem falamos assim, como podemos agradecer a Deus por esta oportunidade que vamos ter? Vamos apresentar um louvor a Deus. E aqui estamos nós, para louvar a Deus em espanhol, para os irmãos que estão aqui e para aqueles que nos assistem por lá na internet. Que Deus os abençoe. Amém. 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 Pronto, vendrá, breve Jesus voltará. Amém. Esse é o momento que nós temos separado para oração, ao longo dessa semana, estivemos orando pelo Abner e pela Josimeire, quero convidá-los a vir aqui à frente, por favor, e também já convidar a família por quem estaremos orando ao longo dessa próxima semana como comunidade, o Moisés, a Sônia e acompanhados da Gabriela, por quem estaremos orando, lembremos dessa família, para que possamos colocá-los, aliás, nas mãos de Deus ao longo de toda essa semana, além, claro, da sexta especial, não é verdade? Muito bem. A oração é parte fundamental da nossa fé. O livro de Salmos, no capítulo 46, Davi é quem diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. A vida do cristão, você sabe muito bem, não é uma vida sem lutas, sem problemas, sem dificuldades, mas o que a Bíblia nos promete é que a vida do cristão pode ser uma vida sem medo, porque não importa qual é a situação que nós enfrentemos, nós temos a convicção de que na oração a nossa vida fica completamente nas mãos de Deus. Nesse momento nós vamos cantar para nos preparar para a oração. E se você quiser se unir a nós nesse momento, com algum motivo especial que vai no seu coração, eu convido você ao longo da música a se colocar de pé, para que então nós possamos orar todos juntos. Deus, ouve a minha oração, Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salvar, Deus, ouve a minha oração, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Assim como você está, vamos orar. Santo Deus, obrigado pela certeza, Senhor, de que não importa o que vivemos, não importa a situação, seja para celebrar, seja para chorar, seja para comemorar ou para suplicar, nós temos a certeza de que o Senhor está disponível para nos ouvir. Obrigado pelo seu interesse constante, pela sua preocupação conosco. Não somos nada, mas pelo teu amor sabemos que em ti nós nos tornamos tudo. Obrigado porque o Senhor nos faz sermos dignos do teu amor tão grandioso. Nesse momento eu coloco em especial nas tuas mãos a família do Moisés, da Sônia e da Gabriela, por quem oraremos ao longo dessa semana, que o Senhor possa guardá-los, abençoá-los, protegê-los, assim como por essa semana cuidou do Abner, da Josimeira e da família como um todo. Eu peço que cada família representada aqui, Senhor, também receba uma bênção especial tua. Cada um que ficou de pé nesse momento possui motivos no coração que o Senhor conhece muito bem. Aliás, o Senhor conhece melhor do que nós mesmos. Por isso, nos dê essa tranquilidade e a paz, de que não importa o que estejamos passando, nesse momento tudo está depositado em tuas mãos. Continua guardando a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você deseja vencer alguma fraqueza, superar alguma fraqueza, vencer algum pecado, saiba que o sangue de Jesus tem poder para nos salvar e nos limpar de toda a mancha do pecado. O seu sacrifício pode nos transformar. Vamos cantar nesse momento o hino Seu Sangue Tem Poder, em reconhecimento ao seu sacrifício na cruz. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus está o poder. É teu querer, é teu querer, é teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. Apoder-se, faça-se igual, só no sangue de Jesus. Apoder-se, venha ao pecador e acenda o dom de Jesus. Apoder-se, venha ao pecador e acenda o dom de Jesus. Apoder-se, venha ao pecador e acenda o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus. Deus te dá o poder. Deus te dá o poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, forças sem igual, só missão e de Jesus Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o nome de Jesus Queres entrar no serviço real? O sangue de Jesus nos dá o poder Queres também ser o servo real? Seu sangue tem esse poder Há poder, sim, forças sem igual, só missão e de Jesus Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o nome de Jesus Esse sangue nos transforma, nos redime, nos limpa de toda mancha do pecado E atinja todos nós, todos nós os seus filhos Vamos cantar nesse momento, Jesus me transformou Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus Sem amor se cresce, Deus aberecesse-nos Mas Jesus então me viu, cantou em sua mão E salvado e conseguiu da perdição Cristo me amou e me livrou O seu imenso amor O seu imenso amor me transformou Foi seu poder Foi seu querer Sim, Cristo meu Senhor Me transformou Minha vida Minha vida Todo seu Quero lhe consagrar Ao seu lado Vou viver O seu amor Cantar Esse amor Meu ar Também Aos que perdidos são Venham Venham todos Venham todos Já fluir A salvação Cristo me amou E me livrou O seu imenso amor Me transformou Me transformou Foi seu poder Foi seu querer Foi seu querer Sim, Cristo meu Senhor Me transformou Pecadores, vinde já Cristo nos quer salvar Seu perdão, conforto e paz Ele nos pode dar Sua luz e seu amor Sempre concederá Vosso coração Jesus transformará Cristo me amou E me livrou O seu imenso amor Me transformou Vos seu poder Vos seu querer Se Cristo me amou Me transformou Amém Amém Grava no coração E também só lembrando A classe da comunidade Com o pastor Silvano Vai acontecer logo após o culto Aqui na nave da igreja Tá bom Hoje nós temos o pastor Emílson Que vai compartilhar conosco a palavra Pastor, muito obrigado Deus te abençoe Mais uma vez Bom sábado Bom sábado irmãos Cumprimento também aqueles que nos assistem pela internet Nesse momento Ou em algum momento posterior também Hoje é um bom dia Para a gente aprender mais sobre a Bíblia Mais sobre Deus E mais sobre nós mesmos Vocês sabem que nós Adventistas O sétimo dia Possuímos 28 crenças fundamentais Algumas delas são crenças Partilhadas também por Cristãos e outras denominações Inclusive Algumas outras Também creem na volta de Jesus E algumas outras Em menor número Também guardam no sábado Mas há uma doutrina Que é apenas nossa Nenhuma outra denominação cristã A possui Talvez com exceção De alguma dissidente do nosso meio E eu estou me referindo aqui A doutrina do santuário Que inclui também o juízo investigativo Nós temos muitas informações Na Bíblia sobre o juízo E muitas outras tantas Também nos escritos de Ellen White E eu até recomendo que Você que quer saber mais ainda Sobre esse assunto Quem sabe uma tarefinha Para casa aqui Hoje à tarde Você pode examinar O livro Grande Conflito Especialmente o capítulo 28 Em qualquer edição É um capítulo muito especial Com detalhes E muitos textos bíblicos também A esse respeito Na lista de crenças fundamentais Nossa igreja Na lista das 28 Não há uma Chamada O juízo Ou o julgamento Esse assunto está diluído Nas últimas cinco Crenças fundamentais Que tratam dos eventos finais E eu quero ler agora Duas linhas apenas De Ellen White A respeito da importância Desse tema do juízo Na primeira linha Ela diz assim O assunto do santuário E do juízo De investigação Deve ser claramente Compreendido pelo povo de Deus E na outra linha Ela diz Quão importante É que cada pessoa Contemple Muitas vezes A cena solene Do juízo Vamos começar Nosso estudo Pensando sobre o sistema De julgamento Que Deus faz Quando pensamos Em julgamento Logo nos vem à mente Uma porção de ideias De lei Réu Juiz Promotor Advogado Testemunhas Registros E vereditos Essas coisas Têm relação Com os julgamentos Que acontecem Em nosso meio Porém Isso não significa Que esses mesmos elementos Se encontrem No julgamento De Deus E que ele nos julgue Do mesmo modo O julgamento divino É mais parecido No julgamento Que havia No Israel Dos tempos bíblicos E não No julgamento Que acontece Na atualidade Em nosso país Ou nos Estados Unidos Que também É muito conhecido Por causa dos filmes Da TV Muitos de nós Já vimos filmes De julgamentos Ou talvez Pro conhecido Direito romano Que tem Grandemente Influenciado Sistemas jurídicos Das nações Da Europa E também Da América Latina Um renovado Biblista E profundo Conhecedor Da vida e Costumes De Israel De Israel Do antigo Testamento Comentando O processo De julgamento Que havia Entre eles Faz algumas Afirmações A primeira Delas É que o Defensor É mais Uma testemunha De defesa Do que um Advogado Propriamente Dito Outra informação Não existe No hebraico Uma palavra Para advogado Porque eles Não tinham Advogado Também Não tinham Promotor Público Cada Parte Interessada Apoia Ou Defende Sua Própria Causa Você Lembra De quando Certa Vez Duas Mulheres Cada Uma Teve O Seu Bebê E Elas Moravam Juntas E A noite Uma Rolou Por cima Da Criança Ela Morreu E Ela Foi Escondida E Tomou A Criança Viva Da Outra E Colocou A sua Morte Próximo A Ela E Quando Amanheceu Diva Uma Confusão Porque As Duas Diziam Que O Bebê Era Seu E Quando Foram Levados Diante Do Tribunal Superior De Israel No Caso Diante Do Rei Não Havia Promotor Não Havia Advogado Cada Um Apresentou A Sua Própria Causa E Defendeu Como Pude Na Cidade Israel Os Casos Eram Resolvidos Pelos Anciãos Eles Reuniam Geralmente Junto A Porta Da Cidade Um Espaço E Ali Eles Podiam Ser Ao Mesmo Tempo Juízes E Testemunhas Das Pessoas Tem Isso Em Mente Estudarmos O Julgamento Divino O Sistema De Deus É Inteiramente Justo O Salmo 97 No Verso 2 Diz Por Que Disso Porque Justiça Sejuízos São A Base Do Seu Trono Podemos Ter Plena Certeza De Que Deus É Sempre Absolutamente Justo Mesmo Quando Nós Não Compreendemos Porque Não Sabemos Tudo Que Está Envolvido Deus É Absolutamente Justo Em Todos Os Casos O Sistema É Baseado Também Na Lei De Deus Tiago Na Sua Carta No Capítulo 2 No Verso 12 Ele Dá Um Conselho Para Nós Cristãos E Ele Escreveu Assim Falai De Tal Maneira E De Tal Maneira Procedei Como Aqueles Que Hão De Ser Julgados Pela Lei Da Liberdade E Aí Vem a Pergunta Mas Que Lei Da Liberdade É Essa No Contexto O Verso Anterior Que É O Verso 11 Ele Está Dizendo Que Ele É Essa Ele Cita Dois Mandamentos Essa Lei Ele Cita O Mandamento Não Matarás E Não Adulterarás Para Nos Mostrar Que Essa Liberdade Que A Base De Deus É Justamente A Lei Que Conhecemos Como Dos Dez Mandamentos O Sistema De Deus Também Para Julgar Considera Os Registros No Livro De Daniel No Capítulo 7 Versos 9 10 Ele Conta De Uma Visão Que Teve E Ele Expressou Assim Continue Olhando Até Que Foram Postos Uns Tronos E O Ancião De Dia Se Assentou E Um Pouco Depois Ele Diz Assentou Se O Tribunal E Se Abriram Os Livros Portanto Deus Tem Registros No Céu A Respeito De Nossa Vida E Eles Vão Ser Usados No Momento Em Que Nós Fomos Julgados Ao Relatar As Visões Do Apocalipse João Também Escreveu Sobre Isso No Capítulo 20 Apocalipse 20 Ele Escreveu Vi um Grande Trono Branco E Aquele Que Nele Se Assenta Um Pouco Depois Ele Continua E Diz Então Se Abriram Livros Ele Dá O Nome De Um Livro E Ainda Outro Livro Livro Da Vida Foi Aberto E Acrescenta E Os Mortos Foram Julgados Segundo As Suas Obras Conforme Se Achava Escrito Nos Livros Esse Livro Da Vida Ainda No Apocalipse Recebe Também O Nome Livro Da Vida Do Cordeiro Apocalipse 21 Versículo 27 Esse Livro Ele Contém O Nome De Todas As Pessoas Que Foram Evangelizadas E Que Em Algum Momento Da Vida Aceitaram O Plano Da Salvação E Receberam A Cristo Como Filho De Deus E Seu Salvador Pessoal Acontece Que Algumas Dessas Pessoas Perseveraram Em Sua Fé Enquanto Outras Desanimaram E Abandonaram O E Esse Livro Também Contém Além Dos Nomes Delas Todas As Suas Boas Ações Mas Nos Registros De Deus Também Estão Anotados Os Nossos Pecados Em Isaías 65 No Verso 6 O Profeta Falando Em Nome De Deus Diz Assim Eis Que Está Escrito Diante De Mim E Não Me Calarei Mas Eu Pagarei Vingarmei Totalmente Das Vossas Iniquidades É interessante Também Que Esse sistema Divino Diferente Do nosso Aqui na Terra E Diferente Até Do De Israel No Antigo Testamento Não Necessita Do Depoimento De Testemunhas Embora Os Anjos Tenham Presenciado Nossa Conduta Ouvido Nossas Palavras E Registrado Tudo Fielmente Nos Registros Do Céu Quando O julgamento Acontece Eles Não Se Manifestam Não Há Nenhum Texto Da Bíblia Dizendo Que Anjos Se Manifestam Testemunhando A favor Ou Contra Alguém Eles Não São Convocados Para Isso No Julgamento Divino Julgamento De Deus Também É Um Sistema Que Tem Um Juiz Habilitado Para Nos Lugar Vários Textos Bíblicos Falam De Deus Como Juiz Eu Me Refiro A Deus Pai E Um Deles Hebreus 12 Versos 22 A 24 Ali Diz Que Deus É O Juiz De Todos Mas Acontece Que Há Vários Textos Sobre Isso E Deus Nos Julga Na Verdade Por Meio De Cristo Há Uma Expressão Que Aparece Muito No Novo Testamento A Expressão Em Cristo Ela Aparece Dezenas De Vezes Especialmente Dos Escritos De Paulo Um dos livros Que a contém Muitas vezes É a carta De Paulo Os Efésios Na verdade Na relação De Deus Com esse Nosso Mundo Tudo Que ele Faz Sem exceção É em Cristo A criação Do mundo E dos homens Foi em Cristo A redenção Que ele faz Para nós É em Cristo E o Julgamento De Deus Também É em Cristo No Passado Quando Veio Este Mundo Pela Primeira Vez Jesus Não Atuou Como Juiz Referindo-se Ao seu Ministério Terrestre Ele Disse Em João 12 Verso 47 Se Alguém Ouvir As Minhas Palavras E Não As Guardar Essa Opção Que Nós Sempre Temos Eu Não O Julgo Porque Eu Não Vim Para Julgar O Mundo E Sim Para Salvá-lo Mas Ele Anunciou Também Que No Futuro Ele Seria Juiz No Evangelho De João Capítulo 5 No Verso 22 E Depois No Verso 27 São Palavras De Jesus Ele Disse Assim E O Pai A Ninguém Julga Então A Perguntinha A Quantos Deus O Pai Irá Julgar Resposta Jesus Ninguém Continua Mas Ao Filho Confiou Todo Julgamento Todos Caso Cristo Está Julgando E No Verso 27 Acrescenta E Lhe Dê Autoridade Para Julgar Porque É O Filho Do Homem E Razão De Cristo Ser O Juiz E A Peça A Chave No Julgamento De Todos Nós A Bíblia Chama De O Tribunal De Cristo Em 2 Coríntios 5 Versículo 10 E Esse É O Título Da Nossa Mensagem O Tribunal De Cristo O Sistema De Deus De Julgar Ele Admite Também Argumentos Vamos 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 Pensar Primeiro Na Acusação Todos Nós Sabemos Satanás É Conhecido Como Acusador Falando A seu Respeito Apocalipse Diz No Capítulo 12 Verso 10 Foi Expulso Acusador De Nossos Irmãos O Mesmo Que Os Acusa De Noite Diante Do Nosso Deus Mas Vem Uma Pergunta Agora Muito Muito Importante O Diabo Está Presente No Tribunal De Deus Nos Acusando As Pessoas De Fato Podem Acusar E Condenar Alguém Fora Do Tribunal No Seu Coração E Nas Suas Palavras O Mesmo Acontece Com Diabo Em Relação A Nós O Fato De Nos Acusar Não Significa Que Ele Está Presente No Tribunal Divino Agindo Como Promotor E Nesse Ponto Eu Preciso Mencionar Também A Profecia Zacarias Capítulo 3 Que Alguém Deve Estar Recordando Onde Satanás Está Se Opondo O Sacerdote Josué Ali É Uma Visão Não Uma Realidade Uma Visão Simbólica E Ela Está Simplesmente Revelando Que O Diabo É Nosso Inimigo Que Trabalha Contra Nós Irmão Satanás É Uma Criatura E Como Tal Ser Finito Limitado Ele Não É Todo Poderoso Onisciente Nem Onipresente Ele Não Possui Os Atributos Qualidades Que São Necessárias Para Conhecer Lembrar Os Pecados De Todos Bilhões E Bilhões De Pessoas Que Já Viveram E Que Vivem Hoje Na Terra E Eu Chamo Sua Atenção Para O Livro De Jó Os Primeiros Dois Capítulos Ali É Declarado Que O Diabo Por Duas Vezes Compareceu No Céu Diz O Texto E Conversou Com Deus Nas Duas Ocasiões Ele Acusou A Jó De Ser Interesseiro E Não Amar A Deus De Todo Coração Esses Encontros Podem Ter Ocorrido Em Algum Lugar Do Espaço Sideral Que Na Bíblia Também É Chamada Céu E Não De Deus Habita Mas De Qualquer Modo Mesmo Que Fosse Diante Do Trono De Deus Esses Dois Encontros Foram Pontuais Momentâneos E Não Envolviam Nenhuma Situação Satanás Apenas Aproveitou O Momento Para Acusar Coisa Que Ele É Especialista O Juízo Acontece No Lugar Mais Central Do Céu Acontece Diante Do Trono De Deus Que É Também O Próprio Santuário Do Céu E Satanás Foi Expulso Desse Lugar Antes Da Criação Do Mundo Não Queiramos Colocá-lo De Autor Porque Ele Não Está Lá O Diabo Não Tem Parte Alguma No Juízo Que Deus Faz É a Própria Justiça De Deus Que Nos Acusa E Que Exige Que Sejamos Julgados Deus Deus Governante Moral Do Universo E Precisa Atuar Com Justiça Para Que Tudo Fique As Claras Para Todos Mas Também Há Defesa Quando Se Estuda Sobre Juízo De Deus É Logo Nos Vem a Mente A Única Passagem Da Bíblia Que Fala Advogado É O Único Lugar Na Bíblia 1 João Capítulo 2 Verso 1 E Ali Eu leio Diz assim Filhinhos Meus Estas Coisas Vos Escrevo Para Que Não Pequeis Se Todavia Alguém Pecar Temos Advogado Junto Ao Pai Jesus Cristo O Justo A Palavra Que Aparece Aqui No Original Grego É Paracletos Ela Aparece Cinco Vez Em toda Bíblia Quatro Vez Para Espírito Santo E os Tradutores Preferem Traduzir Por O Consolador E Essa Vez Que Eu li Agora Aqui Que A Única Vez E É Referida A Jesus E Preferem Traduzir Como Advogado Acontece Que É Possível Traduzir Por Consolador Advogado Mas A Melhor Tradução É Ajudador O Espírito Santo E Ajudador Também Cristo Precisamos Nas Nossas Lutas Dificuldades Necessidades De Consolo De Defesa De Ajuda E Podemos Contar Com Os Dois Eles São Paracletos O Espírito Santo E Também Cristo Assim Embora Essa Expressão Possa Ser Nesse Verso Traduzido Como Advogado E Ela Tem Esse Sentido Em Documentos Cristãos E Pagãos Aqui Em Primeira João Não Parece Estar Num Contexto Jurídico O Contexto Aqui É Outro Se Você Ler O Que Está Um Pouquinho Antes Um Depois Vai Perceber Que O Assunto Não É Julgamento Ali O Assunto Ali É Comunhão Com Deus Com Seu Filho E Com Os irmãos João Está Dizendo Que Pecado Atrapalha Com Deus Com Jesus Com Os Irmãos Mas Que Pela Ajuda De Jesus E Pela Confissão De Pecados Nós Podemos Então Manter Essa Comunhão E Andar Na Luz O Fato Que Jesus É Nosso Advogado Desculpe Ajudador E Podemos Contar Com Ele Em Todas As Situações Da Vida Inclusive Em Nosso Julgamento E Isso Vai Combinar Muito Bem Com O Capítulo Mais Importante Da Bíblia Que Romanos 8 Você Lembra Que Romanos 8 Verso 32 31 Diz Que Deus É Por Nós E No Verso 34 Acrescenta Assim Cristo Jesus Está Direita De Deus E Também Intercede Por Nós Então Nesse julgamento Cristo Está Ali Como Juiz Mas Também É Favorável A Nós Ele Está Falando A Nosso Favor Precisamos Observar Que No Sistema Jurídico De Israel Quando Um Caso Apresentado Diante Dos Anciãos Havia Vários Anciãos Qualquer Um Deles Além De Atuar Como Juiz Podia Defender E Falar A Favor Da Pessoa Que Estava Sendo Julgada E Assim Acontece Conosco Julgamento De Deus Cristo Juiz Na Presença Do Pai Estará Ao Nosso Lado E Nos Socorrerá O Sistema De Deus Admite Um Veredito E Aí Vem um texto Que Todos Nós Conhecemos Em Mateus 25 No Verso 31 Começa Assim Uma Sessão Longa Quando Vier O Filho Do Homem Na Sua Majestade E Todos Os Anjos Com Ele E Aí Falando Mais um pouquinho Vai Dar Os Dois Vereditos De Deus De Cristo Primeiro Veredito Vai Olhar Para quem Está A sua Direita E Vai Dizer Vinde Benditos De Meu Pai Entrai Na Posse Do Reino Que Vos Está Preparado Desde A Fundação Do Mundo E Olhando Para Sua Esquerda Dirá Apartai-vos De Mim Malditos Para O Fogo Eterno Preparado Para O Diabo E Seus Anjos Pensemos Agora Nas Fases Do Julgamento Reunindo Reunindo Todos Os Textos Da Bíblia Sobre O Assunto Nós Podemos Dizer Que O Julgamento De Deus Possui Quatro Fases Duas Investigação E Duas De Execução Os Crentes Em Cristo Vão Ser Investigados No Final Execução A Favor Deles E Os Ímpios Eles Vão Ser Investigados No Final Há uma Execução Contra Eles E Aqui Eu Tenho Que Abrir Um Parêntese Porque Você Sabe Que Nas Publicações Atuais Nossos Dias São Apresentadas Apenas Três Fases Você Pode Ler Isso No Livro Nisto Cremos E Também No Estudo Bíblico Aparece Na Bíblia Missionária Recentemente Divulgado Entre Nós Também Na Realidade Tanto Aqueles Que Crem Que Há Quatro Fases Com Os Que Crem Que Há Apenas Três Fases Crem Nas Mesmas Coisas A Única Diferença É Que Quem Crê Nas Quatro Fases Como É o Meu Caso Eu Coloco A Segunda Fase Como Sendo A Execução A Favor Dos Salvos E Quem Crê Em Três Fases Fala Desse Assunto Num Outro Estudo Num Outro Momento Mas todos Nós Cremos Na Mesma Coisa Tantos Que Crem Três Fases Ou Quatro Fases Tá Bem Ellen White No livro Grande Conflito Parece Incluir Esta Fase Que A Favor Da Execução A Favor Dos Salvos Ela Escreveu Assim No Grande Conflito No Cerimonial Tipológico O Sumo Sacerdote Depois De Fazer Expiação Por Israel Saia E Abençoava A Conlegação Assim Cris No Final De Sua Obra De Mediador Aparecerá Sem Pecado Para Salvação Para Abençoar Com a Vida Eterna Seu Povo Que O Espera Então Desse Modo Na Apresentação De Quatro Fases A Diferença É Apenas Que A Segunda Fase É Acrescentada Aqueles Que Crem Em Três Fases É Interessante Nós Sabemos Também Necessário Que Na Bíblia Julgar Nem Sempre Investigar As Vezes Julgar É Também Executar E Eu Cito Alguns Textos Sobre Isso Um Deles É Salmo 99 Verso 4 Ali Diz Assim És Rei Poderoso Que Ama Justiça Tu Firmas A Equidade Executas O Juízo E A Justiça No Salmo 110 Também Diz O Senhor A tua Direita No Dia Da Sua Ira Esmagará Os Reis Ele Julga Entre as Nações Enchas De Cadáveres Aqui Julgar Está Significando Executar O O autor O autor De Hebreus Também Usa Com Esse Significado Em Hebreus 10 30 31 Está Escrito Ora Nós Conhecemos Aquele Que Disse A Mim Pertence A Vingança Eu Retribuirei E Outra Vez O Senhor Julgará O Seu Povo Coisa Horrível É Cair Nas Mãos O Deus Vivo Aí Julgamento Tem A Ver Com Execução Não Apenas Com Uma Avaliação Ou Investigação E No Apocalipse Há vários Textos Também Que Tratam Desse Assunto Vamos Agora Então Para Essas Quatro Fases Primeira Fase Juiz Investigativo Dos Crentes Nessa Fase Investigada Apenas A Vida Daqueles Que Tem o Nome Inscrito No Livro Da Vida Aqueles Que Aceitaram O Plano A Salvação Em Algum Mendo Sua Vida Em 1 Pedro 4 17 O apóstolo Escreveu Porque a Ocasião De começar O juízo Pela Casa De Deus É Chegada Então Começa Pela Casa De Deus Pela Família De Deus Pelos Que Creram em Jesus Esse Julgamento Ele começou Quando Jesus Lá no Céu Passou Do Lugar Santo Para Lugar Santíssimo E Começou A purificação Do Santuário Do Céu Ou Seja 1844 Os Primeiros Julgados Foram Os Mortos Você Pode Imaginar Que a Primeira Pessoa A Ser Julgada Foi Então Abel Foi A Primeira Pessoa Que Morreu Em Nosso Planeta E Ele Cria Na Verdade Em Deus Em Algum Momento Passa Para Os Vivos Momento Desconhecido Não Revelado Para Nós O Julgamento Prossegue Até Que Se Julgado O Último Nome Que Se Encontra No Livro Da Vida Alguém Pode Pensar Assim Mas O Que O O O O Se O Nome De Alguém Que Está Vivo For Julgado Ele Ainda Pode Fazer Novas Escolhas E Mudar O Rumo Da Sua Vida Nesse Caso Podemos Considerar Que Uma Vez Que Deus Sabe Com Absoluta Perfeição O Futuro E Todas Escolhas Que Aquela Pessoa Com Sua Liberdade Fará Bem Como Seus Desdobramentos Deus Levará Em Conta Todas Essas Coisas Quando Julgar Alguém Se Alguém Tiver Dificuldade Para Aceitar Esse Raciocínio Talvez Dificuldade Também Para Aceitar Que Jesus Tenha Morrido Por Seus Pecados Porque Eu posso Perguntar Mas Você Não Tinha Vivido Ainda Você Não Tinha Pecado Como É Que Cristo Levou Seus Pecados Lá Dois Mil Anos Na Cruz Como Que Foi Você Pode Explicar É Porque Deus Também Olhou Para O Futuro Deus Anteviu Suas Escolhas Tudo Que Você Ia Fazer E Falar E Tal E Seus Pecados Foram Colocados Na Cruz Sobre Jesus É A Mesma Coisa Que Deus Pode ver O Futuro E Ele O Vê Com Absoluta Precisão Respeitando A Nossa Liberdade Enquanto O Juízo Prossegue O Evangelho Continua A Ser Pregado E Os Nomes Vão Sendo Acrescentados Ao Livro Da Vida Quando For Julgado O Último Caso E Terminar Essa Fase Do Juízo Encerra Para Sempre Intercessão De Jesus A Porta Da Graça É Fechada O Espírito Santo Não Opera Mais Para Converter Nenhuma Pessoa Ninguém Mais Se Converte O Selamento De Deus É Concluído E Pouco Depois Jesus Vem Em Poder Majestade Glória Para Realizar A Segunda Fase Do Julgamento E Essa Segunda Fase É O Juízo Executivo A Favor Dos Salvos Os Salvos Receberam O Reino Nós Lemos Em Mateus 25 A Partir Do Verso 31 Quando Vier O Filho Do Homem Na Sua Majestade E Todos Os Anjos Com Ele Então Se Assentará No Trono Da Sua Glória E Todas Nações Serão Reunidas Em Sua Presença E Ele Separará Uns Dos Outros Com O Pastor Separa Dos Cabritos Ovelhas E Por As Ovelhas A Sua Direita Mas Cabritos A Esquerda Então Dirá Os Reis Que Estiverem Que Vinde Benditos De Meu Pai Entrai Na Posse Do Reino Que Vos Está Preparado Desde A Fundação Do Mundo E A Partir Desse Momento Jesus Disse Lucas Escreveu No Capítulo 20 Versos 35 36 Que Os Que São Havidos Por Dignos Da Alcançar A Era Vindora Não Podem Mais Morrer Porque Receberam Agora A Glorificação E A Imortalidade Temos Então A Terceira Fase Do Juízo Juízo Investigativo Dos Impos Essa Fase Ela Acontece Durante O Milênio Tem Início Com A Volta De Jesus Quando Todos Os Impos Morrerão E Os Demônios Estarão Restritos Ao Nosso Planeta Os Salvos Estarão No Céu E Ali Entre Outras Coisas Junto Com Jesus Estarão Julgando Os Ímpios Em Apocalipse 20 Nós Lemos Alguma Coisa Sobre Isso Apocalipse 20 Começa Assim Então Vi Descer Do Céu Um Anjo Tinha Na Mão A Chave Do Abismo E Uma Grande Corrente Ele Segurou O Dragão A Antiga Serpente Que É O Diabo Satanás E O Prendeu Por Mil Anos O Verso 4 Continua Vi Também Tronos E Nesses Assentaram-se Aqueles Aos Quais Foi Dada Autoridade De Julgar O Apóstolo Paulo Já Havia Falado Sobre Isso Também Em 1 Coríntios No Capítulo 6 Versos 2 E 3 Ele Fez Duas Perguntas Aos Membros Daquela Igreja A Primeira Foi Não Não Sabéis Que Os Santos Andam De julgar O Mundo E A Segunda Não Sabéis Que Havemos De julgar Os Próprios Anjos Essa Terceira Fase De julgamento Dos Ímpios Não É Para Decidir Quem Vai Se salvar E Quem Vai Se perder Isso Foi Decido Muito Tempo Atrás Por Eles Mesmos Quando Rejeitaram A Palavra E O Plano De Salvação De Deus Em João 3 18 Jesus Falou Sobre Isso João 3 18 Diz Quem Nele Crer Não É Julgado Tradução Pode Ser Condenado O Que Não Crer Já Está Julgado Ou Condenado Por Quanto Não Crer No Nome Do Nigento Filho De Deus Então Quando Alguém Não Crer Em Jesus Já Está Condenado Nenhum Julgamento Vai Inocentá-lo Nessa Terceira Fase Do Juízo O Que Faz Em Cris Salvos Ao Julgar Os Ímpios Vão Determinar A Quantidade De Castigo Que Os Ímpios Vão Receber O Que Significa Que O Sofrimento É Proporcional A Quantidade Gravidade Dos Pecados De Cada Um Segundo a Coríntios 5 9 10 Diz O Seguinte Porque Importa Que Todos Nós Compareçamos Perante O Tribunal De Cristo Para Que Cada Um Receba Segundo Quer dizer Conforme De Acordo O Bem Ou Mal Que Tiver Feito Por Meio Do Corpo Desse Modo Meus Irmãos Enquanto A Salvação É Pela Fé A Condenação É Pelas Obras E Chegamos A Última Fase Do Juízo A Quarta Fase Juízo Executivo Dos Ímpios Essa Fase Acontece No Final Dos Mil Anos Jesus Jesus Vem Outra Vez Eu Chamo Aqui De A Terceira Vinda De Jesus Os Seus Pés Tocam No Montas Oliveiras Ele Se Abre E Forma Um Lugar Plano A Cidade Santa Vem E Se Assenta Ali Logo Vem Do Céu Após Jesus Todos Os Salvos E Um cortejo De Anjos Também E Nessa Quarta Fase Os Ímpios Tentam Cercar A Cidade Santa Desabriu Que Vem Fogo Do Céu E Os Destrói E Esse Mesmo Fogo Purifica A Terra Prepara Para Ser Renovada Por Deus Tratando Da Segunda Vinda De Cristo E Dos Justos Que Ressuscitarão Na Primeira Ressurreição Que Então Ocorrerá João Escreveu Assim Apocalipse 20 Versos 4 E 5 Viveram E Reinaram Com Cristo Durante Mil Anos Os Restantes Dos Mortos Ou Seja Os Ímpios Não Reviveram Até Que Se Completassem Os Mil Anos E Jesus Também Falou Esse Respeito Em João 5 28 29 Falou Que Haverá Rescrição Da Vida Antes Do Mil 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 E Rescrição Do Juízo Depois Do Mil Mil Conforme Apocalipse Menciona Em 2 Pedro 3 7 O apóstolo Escreveu Ora Os Céus Que Agora Existem E A Terra Pela Mesma Palavra Tem Sido Entesourados Para Fogo Estando Reservados Para O Dia Do Juízo E Destruição Dos Homens Ímpios Essas São As Quatro Fases Julgamento Mas Aquela Que Mais Nos Interessa Tem Que Ser A Primeira Porque Cristo Ele Está Mediando Interessando Por Nós A Porta Graça A Está Aberta Ainda Podemos Mudar De Opinião Ainda Podemos Ter Novas Atitudes Podemos Ser Perdoados Transformados E Salvos Como Funciona O Julgamento Do Céu Quando Alguém Reconhece Que Pecou E Arrependido Confessa Os Pecados A Deus Ele É Perdoado Aqueles pecados São Cobertos Pelo Sangre De Jesus Não Bloqueiam Mais A Relação Entre Nós E Nosso Deus Mas Esses Pecados Continuam Anotados No Reino De Deus Ao Lado Deles Porém É Escrito Perdão Voltemos Agora A Primeira Fase Julgamento Como Funciona O Juiz Investigativo Dos Salvos E Eu Quero Que Você Imagine Comigo Dois Casos Primeiro Caso Alguém O Seu Caso Examinado E Se Constata Que Ele Teve Graves Pecados Eles Não Foram Confessados Não Foram Abandonados Não Foram Perdoados O Acontece Então No Julgamento Acontece Que O Nome Da Pessoa Arriscado Livro Da Vida As Ações Boas São Todas Apagadas E Permanece Apenas Registro Pecados Atestando Contra Essa Pessoa Moisés Escreveu Assim Êxodo 32 33 Deus Disse Riscarei Do Meu Livro Todo Aquele Que Pecar Contra Mim E O Profeta Ezequiel Disse Assim E eu creio que esse texto é muito importante Mas desviando-se o justo da sua justiça E cometer Iniquidade Fazendo todas As abominações Que faz o perverso Acaso Viverá Resposta De todos os atos De justiça Que tiver praticado Quer dizer Suas boas obras Não se fará Memória Na sua transgressão Com o que transgrediu E no seu pecado Com o que pecou Neles morrerá Ezequiel Ezequiel 24 Agora pense Comigo Num segundo Exemplo Imaginemos Outro caso Alguém Igualmente Pecador Tive Grandes Terríveis Pecados Mas quando Era julgado Se percebe Que ele Confessou Os pecados Pela Graça De Cristo Ele foi Perdoado E abandonou Os pecados E ao lado De cada Pecado Está escrito Perdão De Deus A pessoa É tida Por inocente E nesse momento O seu nome Permanece No livro Da vida Permanecem Também Suas boas Obras Registradas E agora Nesse dia Todos Seus pecados São Apagados Não fica Mais nenhuma Lembrança Deles Provérbios 28 13 Diz O que encobre As transgressões Jamais prosperará Mas quem Confessa E deixa Alcançará Misericórdia Romanos 8 1 Diz assim Agora Pois Nenhuma 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 Condenação Para os Que estão Em Cristo Jesus E o profeta Ezequiel Também completa Diz assim Ezequiel 18 21 22 Mas Se o perverso Se converter De todos Os caminhos Que cometeu Todos Os pecados Que cometeu E guardar Todos Os meus Estatutos E fizer O que é Reto E justo Certamente Viverá Não Será Morto De todas As transgressões Que cometeu Não haverá Lembrança Contra ele Pela justiça Que praticou Viverá Isaías 43 Verso 25 Diz Eu mesmo Eu sou Que apago As tuas Transgressões Por amor De mim Dos teus Pecados Não me Lembro E Jeremias 50 Verso 20 Acrescenta Naqueles dias Naquele tempo Diz o Senhor Buscar-se A iniquidade De Israel E já Não haverá Os pecados De Judá Mas não Se acharão Porque perdoarei Os remanescentes Que eu deixar E assim Nome por nome Passa No julgamento De Deus Nomes São apagados São riscados Nomes Permanecem Quando terminar O julgamento Ali estão Os nomes De todos Os que serão Salvos Apenas esses Permanecerão Com seu nome No livro Da vida Qual o resultado Do julgamento Qual o destino De quem Não tiver O seu nome No livro Da vida Apocalipse 20 15 Responde E se alguém Não foi Achado Inscrito No livro Da vida Esse foi Lançado Para dentro Do lago Do fogo E o que Acontecerá Com aqueles Cujo nome Permanecem No livro Da vida Apocalipse Também Responde Apocalipse 21 Versos 1 e 2 Diz Vi novo Céu Nova Terra Vi uma Nova Cidade No verso 27 Completa Dizendo Nela Nunca Jamais Despenetará Coisa Alguma Contaminada Nem o que Pratica Moinação E mentira Mas Somente Os inscritos No livro Da vida Do cordeiro A cidade Santa E tudo Que ela Contém É para Quem Tem o seu Nome No livro Da vida Qual é a razão Do julgamento De Deus Os juízos De investigação Que Deus Faz E fará Não são Para informar A Deus Para benefício De Deus Pois Deus É onisciente É perfeito Todo poderoso Deus pode julgar Todos os casos Com absoluta Perfeição E justiça Num único Momento Os juízos Do jeito Que são É por causa Das criaturas Nós E os outros Também Os habitantes Desse mundo Dos outros mundos Também Que não pecaram Para que ninguém Tenha dúvida Quanto a justiça De Deus Imagine você Salvo no céu Procurando um amigo Um parente Que você tem certeza Que estaria ali Você pensa Ele é tão bom Tão justo Onde está essa pessoa E você procura Procura Até que é informado Ele não veio Para cá Você poderia pensar Mas Mas por que não veio Será que você Ficará com dúvida Pela eternidade Sobre a justiça De Deus Porque você está ali Mas aquele outro Que parecia melhor Não está Então durante os mil anos No céu Você pode consultar Os registros Do céu Pode consultar Na vida daquela pessoa E vai saber Coisas que você Não sabia E você dirá Deus é justo No outro caso Você está um dia Na cidade santa Por uma rua dourada E ao dobrar Uma esquina Você se depara Com uma pessoa Que você fica admirado Como é esse camarada Está aqui Você conhecia ele E se fosse Para você julgar Pelo que você sabe Ele jamais estaria ali Nem perto dali E aí está salvo Igual você Será que você vai ter dúvidas Quanto à justiça de Deus Pode ir aos livros Os registros Você vai ver Que ali estão As lágrimas Dessa pessoa Seu profundo arrependimento Como ele aceitou O sangue de Jesus Como foi transformado Por Deus E você vai dizer Ele é justo Você pode imaginar No reino de Deus Isaías encontrando O rei Manassés O pior dos 42 reis Israel e Judá O rei que mandou Matar ele Isaías No céu Geralusias Vai encontrar O rei Davi Que seduziu E tomou A sua esposa E que armou E executou A sua morte Estevão Vai se encontrar Com Paulo E quando o jovem Participou Do seu apedrejamento Isaías Morias Estevão Eu e você Todos diremos Deus é justo Justo e verdadeiro São os teus juízos Os teus caminhos Ao rei das nações Ao final dos mil anos Jesus Mais uma vez Vem a esse planeta E agora Vai haver a maior Reunião Que já houve Na face da terra Não vai faltar Ninguém Ali estão Os homens Todos De todas as épocas De todos os lugares Bilhões E bilhões E bilhões De seres humanos Sem nenhuma exceção Estão todos ali Dentro da cidade Que vem do céu E todos vêm Estão os salvos E um grupo de anjos Fora da cidade Todos os ímpios E os anjos maus Também Por cima da cidade Aparece uma Plataforma de ouro O trono Cristo assentado E ele é coroado Pela última vez Como rei dos reis Senhor dos senhores Dentro da cidade Todos os salvos E anjos se ajoelham Diante de Cristo Ele pronuncia A sentença Contra todos Que estão fora Demônios Ímpios Dizendo que são Dignos da morte Eterna Agora acima do trono Como num grande telão Aparecem as principais Cenas Da história humana Todos podem ver O mundo perfeito Que Deus criou O lugar mais Que perfeito Éden E a felicidade Do primeiro casal Como tudo era perfeito Quando saiu das mãos de Deus Todos podem ver Nesse filme Como enganador Atuou sobre Adão e Eva Levando-os ao pecado E assim passam os principais Eventos Mas a ênfase É a vida de Jesus Aqui nesse mundo Todos veem Jesus Deixando a glória A majestade E a esplendor do céu Para nascer em cima De um monte de capim Numa estrebaria Mal cheirosa Mal cheirosa Rodeada por animais Abençoando Abençoando Confortando Jejuando Chorando Sendo difamado Calunhado Esbofeteado Cuspido Açoitado Pregado na cruz E morto Todos em conista clareza Que Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu filho amado Para que todo aquele Qualquer um Que nele crê Tenha a vida eterna Nesse momento Todos os ímpios Fora da cidade Se ajoelham Todos 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 Não arrependimento Isso já passou Mas reconhecimento De que Deus Sempre foi justo E a senhora White Acrescenta agora No grande conflito Uma linha Ela diz assim E agora O próprio Satanás Se ajoelha E confessa A justiça De sua sentença E aí se cumpre Filipenses Capítulo 2 Versos 9 a 11 Que diz que Todo joelho Vai se dobrar Diante de Jesus E toda língua Vai confessar Que Ele é Senhor É nesse dia E logo Vem o fogo Por ordem de Cristo Destrói os ímpios Os anjos maus E finalmente O próprio diabo Depois que todos Morrerem O diabo fica Penando um tanto mais Muito mais Muito, muito mais Ele merece Depois que Ele é morto Esse fogo Purifica a terra Prepara para ser Renovada por Deus Todos que morrerem Saberão que Deus Foi justo Todos que virem Para todos sempre Terão convicção Que Deus sempre Foi justo também Ninguém terá Qualquer dúvida O Salmo 1 Verso 5 Diz Por isso os perversos Não prevalecerão No juízo Nem os pecadores Na congregação Dos justos Não tem como Alguém ser Uma vida torta Rejeitar a graça De Deus O sangue De Cristo E será absorvido No seu tribunal Tribunal de Cristo Hebreus diz Hoje Se ouvir-lhes a sua voz Não endureçais o vosso coração Hoje A misericórdia e graça Hoje Hoje Minhas irmãs e meus irmãos Ao final do milênio Nós estaremos Nessa grande reunião Todos nós Poderemos estar Dentro da cidade Ou fora da cidade Poderemos estar Eternamente salvos Ou perdidos Para todos sempre A escolha é nossa Hoje Confiemos Irmãos e irmãs Sempre em Cristo Lembrando que Não há salvação Em nenhum outro nome Porque abaixo do céu Nenhum outro nome existe Está dentro dos homens Pelo qual importa Que sejamos salvos Amém Fiquemos em pé Para a bênção final Logo após a bênção Permaneça ainda Um minutinho Para cantarmos juntos O último hino Deste culto Inclina sua fronte Para receber a bênção de Deus Maravilhoso Deus E nosso Pai amado Muito obrigado Pela revelação Que nos vem Da tua palavra Do dom de profecia Também Obrigado Por tudo Que o céu tem feito Em favor De nossa salvação Que teu Espírito Atue profundamente Em nós Nos transforme E prepare Para estarmos um dia Contigo Por toda a eternidade Abençoa cada um Que aqui está Alguns tem lutas Maiores Dificuldades Maiores Tu as conheces Mas a tua graça É super abundante Onde abundou o pecado Super abundou a graça Que ela se manifeste Para quem está Precisando dela E ainda como teu servo Eu abençoo cada um Dos meus irmãos Dizendo O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça Responder o seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti O Senhor sobre te levante O seu rosto E te dê a paz Amém Mesmo distante deste bom lugar Concede ao Pai Podemos desfrutar Do teu amor Que é sem medida A paz que só em ti Se pode achar E que a esperança Que nos faz andar Esteja sempre a iluminar A seda que nos leva Um ao lar Onde estaremos Faça a paz A te adorar Em fim Amém 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 Amém